Confusão na casa da família de Zezé de Camargo, essa confusão tá mais quente do que nunca, porque a nora do cantor diz que a pessoa que atacava a família com perfil falso na internet, eles descobriram e falaram abertamente é a Graciele, a esposa do Zezé, e a Graciele resolveu falar. Sim, ó, a nora do Zezé, vocês estão vendo a foto pra esquerda ali, a nora do Zezé é a Amabile, casada com o Igor Camargo, filho caçula do Zezé da Zilu. Bom, a Amabile expôs a mulher do Zezé, a Graciele Lacerda, que a Graciele está sendo acusada de criar um perfil falso na rede social pra atacar a família Camargo. É um perfil com o nome de Priscila Dantas, ela se passaria por Priscila Dantas. Semana passada você trouxe a notícia e disse que a nora tava aguardando o resultado de uma perícia no computador. Agora saiu esse resultado. Saiu o resultado. E saiu esse resultado e a Amabile, a nora do Zezé, postou prints de um processo judicial e esses prints indicam o perfil falso como sendo a Graciele, como sendo da Graciele. O perfil era ligado ao e-mail da Graciele, que estava conectado à casa do Zezé, onde ela mora com o Zezé, ali na região de Barueri. Dá uma olhada ali, ó. Isso aí é um dos prints aí que a Amabile, a nora do Zezé, postou. E os dados cadastrais do usuário identificado. Aí fala que é na região do bairro de Alphaville. E ali fala, ó, Graciele Lacerda, arroba, aí mostra o e-mail dela. Bom, a Amabile fala que a mulher do Zezé semeou o caos de uma teia de mentiras. Ela fez um texto falando aí que ela estaria fazendo esse perfil falso pra atacar a família Camargo. Ali, ó, olha ali em cima, ó. Aquela, isso quem colocou foi a nora do Zezé. A Amabile. Aquela de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com uma base, com base em uma teia de mentiras e manipulações. Saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake Priscila Dantas, aqui na internet, e após ser descoberta, gerou caos dentro da família. Causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal. E aí, Fabiola Raim? Isso é a nora do Zezé contra a mulher do Zezé. É treta, é treta. É treta na família. Agora há pouco, a Graciele falou sobre o envolvimento dela nesta confusão. E a gente vai ver agora a mulher, a atual mulher do Zezé, a Graciele, falando. Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, depois que eu comecei a me relacionar com o Zezé, e lidar com tudo isso, né? Com mídia, com pressão, com julgamentos, das pessoas sem conhecer a sua vida. É ter paciência. E tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, e tudo vai ter a hora certa. Não queríamos isso, eu e o Zezé, a gente não gosta dessa exposição. Mas, chegou uma hora também que não dá pra gente ficar quieto, né? Vendo as coisas acontecerem. E como eu já fiquei muito a minha vida inteira calada por respeito, né? Algumas pessoas. Mas agora não dá. Mas tenha paciência, calma. É, eu falei com ela também, nesse final de semana, com a Graciele, ela disse que na hora certa, ela vai falar tudo o que ela tem pra falar. E ela fez esse vídeo aí, porque as pessoas estão perguntando pra ela, você não vai se posicionar? Mas o que ela precisa falar é se a Priscila é ela ou não. É, não desmentiu que é ela, a Priscila. Então. Ela precisou e falou, ó, vem cá, eu vou falar daqui um pouco, mas não sou eu, a Priscila. Eu vou provar isso. Ô Fabiola, vamos ver o que vai dar, porque tem muito o que falar ainda dessa história, né? Vamos lá, que você tá recheada de notícias.